Opa, Jumato é o bode da Academia de Commerce e nesse vídeo vamos falar sobre planejamento para 2019. 2018 se foi, acabou, estamos entrando em 2019. Eu gostaria de antecipar um feliz ano novo para você e boas festas para você e para a sua família. E também te agradecer por ter me acompanhado durante o ano de 2018. Se eu não respondi as suas perguntas em alguma das minhas redes sociais, eu peço desculpa porque realmente eu não consigo mais responder todas. Geralmente eu respondo os últimos vídeos, os últimos posts que eu coloco eu respondo, mas os antigos eu não consigo responder mais porque são muitos e são muitas perguntas que eu acabo não conseguindo responder. Eu te peço desculpa, mas no ano de 2019 eu vou fazer o possível para responder a todo mundo, ok? Mas vamos falar um pouco sobre planejamento para 2019. O que você tem, você já colocou agora, é hora de você colocar no papel as metas e os objetivos que você quer alcançar para 2019. Lembra, meta é uma coisa curta, objetivo é uma coisa maior. Se você tem o objetivo de vender 100 produtos por dia até o final de 2019, qual é a meta para o primeiro mês, para o primeiro trimestre, para o primeiro semestre, para que você atinja essa meta? Isso é importante que esteja escrito, para que você atinja, eu sempre falo assim, eu atinjo pequenas metas para mim conseguir um objetivo maior, isso é o que eu faço. Outra coisa que eu faço, eu escrevo, pessoal, escreve. Na minha agenda, eu já comprei uma agenda para 2019, nas primeiras três páginas tem os objetivos e as metas que eu tenho que alcançar. Por que na agenda e por que as primeiras três páginas? Justamente porque eu vou abrir a minha agenda e elas estarão ali nas primeiras três páginas, eu vou ler e eu vou rever. Quando a gente se propõe a alcançar um objetivo, a gente tem que relembrar desse objetivo constantemente. Não adianta você simplesmente, ah, eu quero alcançar tantas vendas por dia, eu quero faturar tantos mil reais por mês, eu quero mudar de galpão, eu quero aumentar meu estoque em X%, eu quero aumentar meu número de funcionários em X% para que eu atenda essa demanda. Isso na tua cabeça, não vai adiantar. Você tem que lembrar daquilo que você planejou. Você tem que lembrar constantemente de onde que você quer chegar, que aí sim você vai chegar no seu objetivo. Se você simplesmente pensar e deixar as coisas acontecerem, você não vai chegar lá. Porque você não tem claro isso na sua mente de onde você quer chegar. E para que fique claro, você tem que anotar. Tem metas que eu quero realmente alcançar, que eu escrevo na parede do quarto, no espelho do quarto, que fique legal para mim ver todos os dias. Tem coisas que você tem que ver todos os dias. Eu lembro quando eu estudava para concurso, eu pegava uma foto fardado e colocava no meu quarto para me lembrar todos os dias que era aquilo que eu queria, aquele era o meu objetivo. Eu levantava de manhã e enxergava aquela foto. O meu dia já ficava... Se eu desfocasse do meu objetivo, o meu subconsciente ia me cobrar. Então, anota num local onde você, corriqueiramente, você veja novamente quais são as metas e os objetivos que você criou para 2019. E, lógico, crie objetivos plausíveis, pessoal. Plausíveis. E para falar um pouco mais de objetivos, não pense apenas em 2019. Pense em 2021. Planeje para três anos. Como que você quer escalar o seu negócio para você chegar daqui a três anos. Faça projeções de crescimento do seu montante, do valor do capital. Bom, se eu aumentar meu capital em 50% esse ano, eu vou ter X no final do ano. Se eu aumentar o próximo ano em X, quanto que eu vou ter no próximo? Até 2023. Planeje. Coloque na sua meta. Me vê. Para você ver aonde esse negócio pode te levar. Eu fiz isso e eu vi que pode me levar bem longe. Estou te passando um pouco do que eu fiz e do que você pode fazer de planejamento para 2019 e os próximos anos que também são importantes. Espero ter ajudado, espero ter aberto um pouco mais sua mente e que 2019 seja repleto de muitas vendas, muita felicidade e alegria com você e sua família. Até o nosso próximo vídeo.